Música Música Oi, meus amores! Oi, meus amores, tudo bem? O vídeo de hoje é um vídeo diferente, estou à vontade no meu tapete, na minha sala, na quarentena. E o que a gente faz na quarentena? A gente come e dorme. Vocês também fazem isso? Não, gente, sério. Eu tô igual aquele meme. Comida. Filho, o que você quer fazer no dia do seu aniversário? Comer. Qual o tema da festa? Comida. Que tipo de comida? Comida. Comer. Vocês já viram? Eu vou deixar aqui. E hoje eu vim mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz de bala e doce e chips e bebidas importadas. E eu vou experimentar junto com vocês. Eu já tava doida pra comer, mas eu tive que esperar gravar pra mostrar pra vocês, pra vocês reagirem junto comigo, contar o que é gostoso, o que não é. Então já curta o vídeo, se inscreve no canal e vamos que eu tô doida pra provar. Bom, quarentena, a gente tava sem fazer nada, vendo uma televisão, eu e minha cunhada. De repente, a gente começou a pesquisar doces importados e a gente falou, vamos comprar pra gente experimentar? E ela falou, vamos. E aí eu acho que eu não exagerei, né? Mentira, isso aqui é meu e do Ronan. As bebidas, meninas, eu não vou experimentar com vocês, por quê? Imagina eu tomar um pouquinho de cada e depois desperdiçar, jogar fora. Não ia fazer isso, né? Então eu vou mostrar pra vocês só as opções que a gente comprou, vou colocar pra gelar e conto pra vocês no Instagram qual que é boa, qual que não é, tá? E, então vamos lá, nem sei por onde que eu começo. Primeiro eu vou contar pra vocês a loja que chama Caramel Store. É uma loja só de produto importado e eu vou mostrar cada um. Vou pegar meu pedido aqui, que eu não sei de cor, pra contar pra vocês de onde que é cada coisa. Então, primeiro que eu vou experimentar, já estou com a minha água aqui, porque caso eu perca o paladar, estou também com papel toalha e uma colher, desse tamanho, porque eu sou dessa. Como Nutella só nessa colher. Então vamos lá. Primeiro que eu vou experimentar... Hum, deixa eu ver... Ai, gente, que vídeo difícil esse de gravar hoje. Ó, eu vou deixar essa por última, porque essa é do Ronan, é bala ácida e eu detesto bala ácida. Tudo que é ácido me faz mal por causa do estômago, mas eu vou provar só um pedaço. Então vamos começar por esse chocolate de banana. Esse chocolate é um chocolate amargo com recheio de banana. E ele é importado da Hungria. Hungria, gente. 100 gramas. Eu sou daquelas que como o bombom caribe da caixa. O de banana, que é o que eu mais gosto. Então, vamos provar. Ai, cheio meio amargo. Eu gosto de chocolate amargo, vocês gostam? Comenta aí embaixo. Gente, vou contar a real pra vocês, tá? Vou comer só um pedacinho, ó, muito grande. Por mais que a barra, ela não é tão grande, os quadradinhos são. Diferente. É um recheio bem molinho por dentro. Eu vou tentar dar zoom pra vocês verem. Um recheio molinho. Sabe de que que tem gosto? Sabe aquela bala de banana? Aquela bala macia? O recheio tem esse gosto. Bom. Bom. Diferente. Não sei vocês, mas eu sou apaixonada em experimentar comida diferente. Vamos ver. Agora eu vou experimentar. Já que eu comi um doce, vamos comer um sal, né? Esses chips de cebola. Que é importado da Coreia. Eu vou deixar os preços na tela pra vocês também. Gente, eu tô tão sedentária. Nossa, tem um negócio de abrir aqui. De todo tamanho. de terça de cebola, hein? Ciccidinho. 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 Nossa, gente, que delícia Ele é suave Não tem nada a ver com cebolitos Ele é mais leve, tem um gostinho de cebola bem no fundinho Adorei Agora Vou provar essa balinha aqui Essa bala, sabor licorice O que é isso? Ah, gente, não sei o que é isso Não, vou deixar o nome aqui pra vocês É dos Estados Unidos É um sabor estranho, vou deixar aqui pra vocês O nome É dos Estados Unidos Chique É uma balinha preta Parece um feijão Tem gosto Sabe aquelas balinhas coloridas? Tipo uma jujuba Ah, esperava mais dela Muito gosto de açúcar Dou nota 5 Ah, porque eu vou rir Pra vocês aqui com o dente todo sujo Gente, não repara, tá? É um vídeo bem Descontraído Só pra experimentar mesmo as coisas Esses chicletinhos aqui Ele não tem nada de mais Eu não vou experimentar Porque eu comprei pro Matheus Meu sobrinho Ele é chiclete de tutti-frutti Então não tem Mistério Vamos ver o que eu vou experimentar Ai, tô doida pra provar isso, gente Deixa eu contar pra vocês de que que é esse Pera aí São bombons de wafer sortidos Aí tem Recheio de baunilha e chocolate Esse aqui É importado da Alemanha Vamos ver Gente, nessa quarentena Que eu engordei Vocês não fazem ideia, não Academia Eu nunca nem vi Ó Vem um monte de bombonzinhos Tem o de baunilha e o de chocolate Eu vou experimentar o de chocolate Ai, gente Parece um Kinder Bueno E vou contar a curiosidade pra vocês Chocolate meu preferido é Kinder Bueno Nossa, e parece muito I believe I can touch the sky Nota 10 Muito bom Hum Nossa Vou comer demais Eu vou deixar o chiclete Isso aqui é chiclete Eu vou deixar por último Porque Melhor Essa caixinha aqui É um chocolate de menta Que o Ronan ama Chocolate de menta Com laranja E aí ele comprou pra ele E eu vou experimentar, claro Ele é Deixa eu ver aqui Importado da Alemanha também Gente, vocês também estão tomando muito nessa quarentena? Não, fala pra mim Eu Eu sou ansiosa Quando eu fico ansiosa Eu como demais Nossa senhora Eu fico com a saudade de um doce Mas eu vou voltar pra dieta Segunda-feira Olha, gente Vem um negocinho preto Olha, igual o sachêzinho de chá Vem um sachê Nossa Que fino pra dar de presente Tem um cheiro De menta Muito gostoso Vamos ver Quadradinho Bem grande Gente, vocês não estão entendendo Ele não é duro Ele é mole Nossa, pegou mal Eu ia falar isso Ele derrete na boca A menta Que fica por dentro Ela é um cremezinho Muito saboroso Nossa, amei Ih, Manu Perdeu Perdeu meu filho Não Vou comer tudo não, tá, gente? Porque É muita coisa Que delícia Até agora Os que eu mais gostei Foi de menta E esse wafer Nossa, muito bom Agora eu vou provar um Que eu tava doida pra provar Que é esse De Nutella Deixa eu ver aqui De onde que ele é O wafer com creme de Nutella Importado da Alemanha Comprei muita coisa da Alemanha Aí vem uns biscoitinhos assim Ó, esse é grande Não vou dar conta de Comer ele tudo não Pegar o de que ele estava Meio quebradinho Ele que tá quebrado, gente É um biscoito É um biscoitinho E por dentro Deve ter o creme de Nutella Meu Deus Não, sério, gente Esse é o melhor de todos Ah, meu Deus Morri Não Que isso Pode comprar Sério, por minha conta e risco Quem gosta de Nutella É tipo um ferreiro rocher, gente O gosto Nossa, esse aqui Eu vou esconder do Ronan Escondei Ninguém conta que tá aqui, tá? Só meu Nossa, que delícia Minha compra valeu Só por causa desse chocolate Gente, me acompanha lá no Instagram Pra vocês verem eu provando as bebidas Tem, olha, de Romã Refrigerante de leite Como vocês sabem Eu não bebo refri Mas eu comprei isso aqui Na verdade é pro Ronan Mas eu vou experimentar Cereja Fanta de maçã verde Fanta de berry Coca-Cola de laranja E um Schweppes De limão Ah, eu achei essa garrafinha tão fofa Então eu vou experimentar Me acompanha lá no Instagram Pra vocês verem Agora o tão esperado Gente Olha esse marshmallow Tô um caso de amor Você deitar aqui assim, ó Colocar um filme Netflix E ficar comendo isso aqui na colher Não Deixa eu contar pra vocês De onde que é esse marshmallow Ele não tem glúten Ele é Gente, não reparo Que minha rinite atacou Esse marshmallow É o melhor do mundo Conforme diz aqui Importado dos Estados Unidos Gente A colher desse tamanho mesmo, tá? Não tem educação nesse sentido, não Pra comer doce? Tem, não Você acha que eu vou pegar Uma colher pequena? Jamais É uma consistência bem Tipo de Aquelas de marshmallow É o marshmallow, né, Monique? Não sei se vai dar pra vocês verem Mas vamos lá Muito bom Mas É muito doce Eu acredito que você tem que comer Com uma torrada Um biscoito Alguma coisa pra acompanhar Pra não ficar tão joativo Agora, gente Eu confesso que eu tô um pouco com medo De provar isso aqui Por quê? Isso é um biscoitinho da Coreia Deixa eu ver se é da Coreia mesmo É, da Coreia E eu não sei de que que é Porque não veio escrito Nem na descrição tem Então Veja o que Deus quiser Parece que é de queijo Só vem dois biscoitinhos Ó Quase que eu caio O meu dente Não gosto de nada É um trem salgado Com doce Sabem aquela bolachinha de arroz? É tipo isso Só com um pouquinho de sal E açúcar por cima Gostei muito, não Agora eu vou provar Esse chocolate Que é Chocolate negro Importado da Espanha Quero ver pra eu recuperar Depois o meu peso, gente Vou ter que malhar Dobrado Vem duas embalagens No chocolate, gente Gostoso Mas ele é amargo Sentir diferença Pros chocolates amargos Que tem aí no mercado, não Que tem aqui no Brasil Mesma coisa Então Nota 5 pra ele É Mais ou menos Agora Vamos pros chicletes Eu vou provar Esse aqui primeiro Que é Tá acabando, viu meninas? Então já curta o vídeo Se inscreve no canal É um chiclete sabor Ameixa Ele é do Japão Chama Umi Bonitinho Tá escrito atrás assim Tic-tic-tic-tacá Vou provar Um cheirinho um pouco forte Gostoso Muito bom Não tem muito gosto de ameixa Tem um gosto forte e gostoso Agora Vou provar Essa bala ácida Que é Super ácida Dos Estados Unidos Tô até com medo Eu vou pegar uma de cor Vermelha Alguma assim Pra não Atacar demais São quadradinhos Tipo jujuba Ai meu Deus Não achei super ácida não É um pouquinho Ela trava um pouco Mas acho que é porque Era vermelha, né Mas não gosto desse tipo De bala não Mas não é super ácida Porque eu sou sensível Eu sou sensível A pimenta Tudo que é forte Assim Não achei ela Demais Agora o último Não menos importante Lembrando que as bebidas Eu vou experimentar lá no Insta Conto pra vocês Aqui Vem 11 caixinhas de chicletes 11 De sabores diferentes Eu vou provar uma Porque eu não vou conseguir Mascar esse tanto de chicletes Aqui, né Gente Me conta aqui nos comentários Se vocês já provaram Alguma vez Se vocês gostaram O que vocês provaram De diferente Que vocês gostaram Que eu quero saber Tá Me conta aqui embaixo E se vocês gostaram Desse tipo de vídeo também Pra eu trazer mais vezes Aqui no canal Esses chicletes aqui Chicletes japoneses Sortidos Marukawa Não tem sabor Parece que é de uva Mas Pode ser de sapo Ah, umas bolotinhas Que estão grudadas Gostosinho Mas vem uma miséria de chicletes Olha dentro Vem quatro chicletes Tem outros assim Que vem junto São chicletes sortidos Gostoso, gente Muito bom Na minha opinião O que eu gostei mais É o que tá escondido Que eu escondi do Ronan Esse aqui de Nutella, gente É de comer rezano Sério Muito bom Tá Entra lá no site Dá uma olhada Não é publi Mas eu gosto de compartilhar Com vocês aquilo Que eu acho gostoso Que eu acho interessante Tá bom Muito obrigada Meninas Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau, tchau.